Sei que me ama como eu lhe amo, porém não quer dizer-me a verdade. Por que o orgulho, nosso inimigo, não quer a nossa felicidade? É assim sofremos, desesperados, nesta incerteza que não tem fim. Se desejamos viver juntinhos, então por que padecer assim? Vejo em segredo seus lindos olhos, me procurar com febril desejo. Seus dentes alvos, vejo temendo, morder seus lábios pedindo beijos. Mas quando nota que eu me aproximo, vira-me as costas fugindo além. Isto é o orgulho, mas estou certo, que com meus outros sofres também. Já me disseram que você vive por mim chorando, por que me adora. Depois implora, muito em segredo, pra que eu não saiba que por mim chora. Se a vida é curta, não tenho orgulho, venha sem medo aos braços meus. Pois com meus beijos, beberei todo o pranto quente dos olhos seus. Vou falar nesses versinhos, fazendo a comparação. Que o amor é como a rosa, desde a sua plantação. Desde quando a roseira nasce, vai crescendo no canteiro. Pra depois nascer a rosa, consigo já trair seu cheiro. O amor é diferente, mas tem bem imitação. Nasce de uma entrevista, fica na imaginação. Fica nu a resolver, e depois pro coração. Pra deixar de esta morada, só se houver ingratidão. Onde tem uma roseira, tendo rosa tem perfume. Onde há dois corações, tendo amor também há ciúmes. Nome de rosé de flor, pode ser de uma moreira. Tente flores e amores, nome de rosa ponteira. Tente flores e amores,%rou. Tente flores e amores, Nanja. Tente flores e amores... Tente flores e amores.